Oferecidos a todos vocês Fala, o cabelinho lambido Pesquim, ingerem um pouquinho de álcool Não usagerem Tardão dizendo Que eu não posso mais beber Estabeneiros já nem querem Me atender Eu sou pausago Mas com xero eu vim ali Trago no rosto Sempre a vim Garrafinha Maldição Aquela mulher E foi pra mim Uma desgraça Eu só vivia Dez garrafas fugiu Por causa dessa paixão Antes eu bebi num garrafão Marro de chão Daquela mulher Eu bebo testo Que esta semana Caí de cara Beijei o chão E no lugar que eu beijei Novo nasceu Pé de cano Maldição Daquela mulher Tanto falava Tanto falava Não sei porquê Tanto brigava Era tão sacanela Que eu só xia a minha cara De policia De policia De policia A cara dela Maldição Aquela mulher Quando eu morrer Quando eu morrer Ela vai vir Não vou deixar Da bebideira Mesmo me virando Eu vou encher Eu vou encher Minha cabineira Ah, mas quem faz isso aqui Só porque já faz louco Quem faz uma cascola Pega o barco e cabe o meu pé Pézinho Que galo do céu Olha, deixa eu explicar aí Que brincadeira Pegou essa, né? Pegou essa, né? Pegou essa, né?